40 anos de serviços prestados em diferentes ações sociais no Piauí. Cada região, cada cidade do estado, já recebeu algum benefício da obra Coping. E os relatos foram muitos. Temos, por exemplo, um projeto de intercâmbio de jovens para a Alemanha. Já mandamos quatro grupos de jovens para a Alemanha e todo ano vem grupos da Alemanha para Porto. Onde construímos junto com o Centro da Juventude, que trabalha na questão da formação, da cultura. Temos agora, recentemente, um projeto de energia solar, do qual a gente já está bem trabalhando. Temos um projeto de fruticultura, onde a gente aproveita a própria fruta da região. A obra Coping é uma das entidades que teve uma atuação, que tem uma das atuações mais destacadas em todo o estado do Piauí. Hoje são mais de 100 municípios, que teve início ali por Pedro II, principalmente por Batalha, mas que se expandiu para todo o estado. Que vem apostando no empreendedorismo juvenil, que aposta na geração de renda, no trabalho na área ambiental, no trabalho da economia solidária. Para lembrar essas quatro décadas de atuação, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene pelos 40 anos da obra Coping. A propositura foi do deputado João de Deus Souza, do PT. Ela está espalhada no mundo inteiro. Inclusive, agora, recentemente, nós implantamos também na cidade de José de Freitas, são mais de 90 municípios hoje, com a presença dessa instituição, realizando um trabalho importantíssimo, um trabalho relevante, voltando para a geração de emprego e renda, com a qualificação profissional, envolvendo a juventude, envolvendo as comunidades carentes, o semiárido. Durante a sessão solene, a empresa brasileira de correios e telégrafos no Piauí, lançou um selo comemorativo, prestigiando os 40 anos da obra Coping. O selo é uma cartela, e nessa cartela a gente tem, ela é formada por duas partes, uma imagem dos pontos turísticos do Piauí, e do outro lado a imagem do símbolo da obra Coping, colocando a homenagem em relação a seus 40 anos. Prestigiaram a sessão lideranças cobritárias, vereadores e prefeitos de cidades, que realizam parcerias institucionais com a obra Coping nos trabalhos sociais. Trouxemos diversas pessoas aqui, mais de 30 pessoas, para estar em festividade com a obra Coping, da importância que é no Brasil e no Piauí. E no Piauí e na nossa cidade, a obra Coping, a gente faz a grande parceria. Homenagem recebida, os agradecimentos ao Poder Legislativo Estadual dos presidentes da obra Coping, no Piauí e no Brasil. Nós estamos, inclusive, muito grato pelo reconhecimento do deputado João de Deus, sua iniciativa, bem como dos demais deputados dessa casa que aprovou, ficamos grato por esse reconhecimento da casa legislativa. O Piauí, para nós, tem sido um orgulho muito grande em todo o movimento nacional, é um estado que tem nos trazido bastante resultado para qualificação profissional, melhoria da qualidade de vida e reforça a qualidade e a defesa da dignidade da pessoa humana.